É o DJ K, porra, porra, produzido de novo, 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 Que é o barulho do meu lulu, batendo na tua tabaca Ai droga, ai droguinha, veio pra favela só pra dar xerequinha Ai droga, ai droguinha, veio pra favela só pra dar xerequinha Olha a brisa desse lança que balança e não para Que é o barulho do meu lulu, batendo na tua tabaca Olha a brisa desse lança que balança e não para Olha o tuim, olha o tuim, olha o tuim, olha o tuim Tchaca, 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 tchaca Que é o barulho do meu lulu, batendo na tua tabaca Ai droga, ai droguinha, veio pra favela só pra dar xerequinha Ai droga, ai droga, ai droguinha, veio pra favela só pra dar xerequinha Olha a brisa desse lança que balança e não para Olha a brisa desse lança que balança e não para Tchaca, 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 tchaca Tchaca, 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 t Tchau, tchau.